A gente se entende Nessa cama como ninguém Adoro quando tu tá de quatro Rebola bem A gente faz amor gostoso E faz de novo De novo e de novo Com ele cê não tem A oportunidade De fumar um baseado Fudendo até outras horas Com ele cê não tem Essa sagacidade De falar, me chupa Como ninguém te chupa Então não para de rebola Vai sentando ao som do para next door Cê sabe que tu é gostosa Comigo cê sabe que nóis tá bem melhor Cara, eu sou o protagonista desse filme, né? Então me diz qual que vai ser Se é, já é, já é Cê sabe que você pode Fulgar de onde quiser A hora que seja Que nóis dois só vai na fé Cê sabe que igual eu Mas ninguém Só eu sempre consigo Te fazer gozar melhor Cê sabe que comigo Não tem carro É só nós dois A gente se entende nessa cama Como ninguém Adoro quando tu tá de quatro Jogando bem A gente faz Amor gostoso E faz de novo De novo e de novo De novo e de novo Legenda Adriana Zanotto